Papai já te perdonou. Pode vir, eu me dar. Papai já te perdonou. Tudo cair. Pode continuar. Pode, pode continuar. A, B, T, D, I, F, T, S, I, D, K, L, M, N, O, P, Q, A, T. T, U, W, X, M, Z. Pode, pode continuar. Pode continuar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Papai já te perdonou. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E aí, dona. Eu vou falar. Papá, me doula, papá. Papá, dona, não pode ir lá, papá. Papá, não pode ir lá. Papá, não pode ir lá. Mamã, não pode ir lá. Vou lá, mamã. E aí? Não. Não vou lá, nem. Obrigado.